Grande novidade é o nosso Bombeiro 1, devidamente batizado pelos carros do Corpo de Bombeiros ali do Aeroporto Castro Pinto. O Bombeiro 1 é uma unidade de terapia intensiva que voa, vai fazer os voos da vida e pela vida nos céus da Paraíba. Ele vai ser tripulado pelo Grupo de Resgate Aeromédico do Estado. Então, desta vez agora, a saúde paraibana também voa, vai nos ajudar a transportar pacientes que não podem esperar e aguentar um transporte rodoviário longo, mas também vai nos ajudar a transportar vacinas, vai nos ajudar a transportar órgãos que são captados nos serviços paraibanos com esse beremérico, essa honra que as famílias nos dão de poder ajudar outras pessoas com a captação e doação de órgãos. Aliás, o mês de setembro, o setembro verde, dá a doação de órgãos para que nós possamos salvar mais vidas com os transplantes, mas o Bombeiro 1 é um sonho realizado do Coronel Araújo, do secretário Jean, do secretário Geraldo Medeiros, do Coronel Lucas, do Corpo de Bombeiros Paraibano. Nós estamos incubando esse ideal e esse sonho que agora o governador João Azevedo transforma em realidade e a saúde paraibana agora também voa. O Bombeiro 1 é mais um dos servidores do Sistema Único de Saúde paraibano a serviço de todas as paraibanas e paraibanos.